Agora, vou dizer, Chapeuzinho Vermelho, uma história que nos adormecia quando éramos pequeninos. Pela estrada fora, vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol doente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança, tenho um bom petisco para encher a minha pança. Nós somos os caçadores, nada nos amedronta, damos mil tiros por dia, matamos feras sem conta. Paramos toda a floresta, por bares e serranias, caçamos onça-pintada, pacas, tatuos e cotias. O lobo mau já morreu, agora estamos em festa, posso caçar borboletas e passear na floresta. Próximo dia. 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 Obrigado.